Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais esta transmissão de futebol. É sempre muito bom ter a sua companhia. Temos hoje uma belíssima tarde de sol. Se o jogo acompanhar o tempo hoje, teremos uma belíssima partida, certamente. As torcidas já estão fazendo a festa, empolhando suas bandeiras, cantando sem parar para empurrar os times do coração para a vitória. Resta saber se as duas equipes vão fazer a parte delas também. Tomara que sim. Como quase todo mundo sabe, desde 2014, a Neoquímica Arena é o lar do esporte clube Corinthians Paulista. O timão para os íntimos. O Corinthians vai jogar com quatro defensores e três jogadores do meio de campo. Milton, eu gosto muito do 4-3-3. Desde a origem, lá no final dos anos 50, já na metade dos anos 60, os pontos começaram a sumir. Tiveram até o início dos anos 80, depois parecia ser crime usar um 4-3-3, mas a gente tem visto nos últimos 10 anos. Muitas equipes jogando bem, jogando bonito e sendo campeãs com dois pontas bem abertos, dando amplitude e um centroavante enfiado, mas com muita movimentação e todos recompondo sem a bola. Esse é um dos esquemas mais bonitos, mais bacanas da história do futebol. Muitas equipes jogando. Tudo pronto, o juiz autoriza e a bola rola. William. Impediu o ataque adversário. Saiu a bola. Já tomaram a bola de novo. Chegou junto e conseguiu roubar. Gabriel. Fagner. Fez um passe com tranquilidade. Chutou para o gol. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Chegou junto e conseguiu roubar. A batida. A defesa soltou um suspiro de alívio agora, hein? Isso eu gosto. Marcação alta, marcação pressão. Roubaram a bola e criaram uma boa chance. E, rapaz, mandou a bomba. Falta marcada. É pênalti. Agora é bola na cal. Grande chance de gol. A culpa, na verdade, foi de todo o time. Os caras estavam com a cabeça e o corpo lá na lua. Deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso a não ser fazer a falta. Esta é a chance de ficar na vantagem. Gol! Para Brero, placar! Ele mostrou muita calma na hora da cobrança. Batida de manual, né? Escolheu o canto, bateu com confiança, sem tentar inventar, sem mudar de ideia na última hora. Gol marcado para o Corinthians. Aos 19 minutos do primeiro tempo, pelo jogo da frente. Agora vai. O jogo vai pegar fogo mesmo depois desse gol. Fábio. Arrascaeta. Recebe Aberton primeiro. Chega por baixo. Conseguiu tirar a bola dali. Abriu o jogo lá na direita. A metida de bola. Recebeu em boa posição. Vem a batida. E o time retoma a posse de bola rapidinho. Juliano. Melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. E lá. Lá vai ele. De cabeça. Faltou pontaria na cabeçada. Tinha um monte de jogador dentro da área e nem assim eles conseguiram aproveitar. Aí fica difícil. Você me xinga. Mas o culpado não sou eu, não. Abriu pela esquerda. Foi bem no lance. Fez o corte. E ele chega bem para acabar com o ataque. Teremos um minuto de acréscimo. Está armado o contra-ataque. Juliano. Gol. Opa. Que beleza. Um gol atrás do outro. É o tipo de jogada que o cara faz o difícil parecer fácil. Com um cara como esse passando a bola, fica fácil demais fazer gol. A defesa até agora nem entendeu o que aconteceu com ela. Camisa 11. O juiz aponta ao centro. Acabou o primeiro tempo. Milton, espero que o jogo continue assim tão bom como a gente viu e de lado a lado. E que saiam mais gols e que continue todo mundo jogando essa bola para ninguém sair da sala. Para ver um belo jogo como esse. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal. No time do Corinthians. Começa o segundo tempo. O time voltou do intervalo com sangue novo na equipe. Só falta saber o que o técnico pretende. Boa bola. Pode dar. Luan. Pegou mal demais. Vocês que acharam que eu iria fazer esse gol, vocês acharam errado. Ele também. Ele também. Chegou na marcação e recuperou a bola. Bateu. E isso é que é jogar pelo time. Dá para ver quando o cara sabe o que faz, né? Olha a chance. Mais uma vez e ela não entra. Está pressionando, está criando boas oportunidades. O gol está bem próximo, está maduro. Mas você sabe como é que é o futebol, né? Aquela coisa do... Subiu e meteu a cabeça na bola. Pode sair o contra-ataque. Agora a maré virou. O juiz está marcando a falta. Ele poderia até ter mostrado o cartão nesse lance. Léo Pereira. Chutão para frente. Vai chegar nele sim, vai chegar. Estava bem ali, tomou a bola. O time conseguiu o contra-ataque. Olha, Milton, esse é um ótimo exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol. Não dá para despediçar esse tipo de oportunidade, não. E o time parte em contra-ataque. Fez o passe. A posição é boa. Mandou a bola ali pela esquerda. Se movimentou bem demais. Arrastou. Emendou. Passou por cima. Ele apareceu bem, mas finalizou errado. Teremos uma substituição. A intergente nova entrando em campo. E o treinador manda dois novos jogadores a campo. Que horas, já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. É o que ele fez, eu acho que fez bem. Substituição no time do Corinthians. Camisa nove. Vai ser substituído pelo jogador. Chegou bem, recuperou a bola. Camisa setenta e sete. O Thiago Maia. Opa, que beleza. Bruno Henrique. Bola para ele na lateral. Bruno Henrique. A metida de bola para frente. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Botou para correr. É a bola. Chocou. Atrava e salvou. Que entrada providencial. Eles já recuperaram a bola de novo. Saiu pela lateral. Mandou para o meio da confusão. Vitinho. É falta, não tem o que discutir. Cartão amarelo. Tem hora que eu não consigo entender o que se passa na cabeça de um jogador. De um comentarista também. Para que essa falta? Caramba. Juliano. Perdeu um bico nela lá para frente. Deixou Luan. Grande defesa do goleiro. Grande defesa do goleiro. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Lá vem ele. Vai jogar a bola na área. Não vai acontecer mais nada. O juiz está encerrando a partida. O time demonstrou mais vontade o tempo todo. E o resultado foi esse. Mais uma vitória. Terminado o jogo. Vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betim. O Corinthians foi muito bem hoje. Além de conseguir a vitória, deu um show na defesa e não tomou nenhum gol. Fechamos mais uma transmissão esta tarde. Quero agradecer aqui ao Mauro Betim por ter nos ajudado. Colaborado muito durante este jogo. Obrigado, hein, Mauro? Obrigado não por dividir mais essa transmissão, caro mestre Milton. Por multiplicar essa transmissão. Até a próxima.